Queremos dar um alô a todos os nossos internautas que estão nos assistindo, onde quer que estejam. Vocês são muito bem-vindos, vocês estão participando do 34º Congresso da UMO-Mobrarte e está sendo realizado aqui no bairro São Miguel, na cidade de Seropédica, Rio de Janeiro, Brasil. E nós estamos aqui agradecendo ao Senhor pela vida desta mocidade que você está observando aí da tela do seu computador, do seu smartphone, essa mocidade diferente, chamada pelo Espírito de Deus para uma obra diferente, servindo ao Senhor com alegria e com retidão e com sinceridade nos corações. É a obra da restauração de todas as coisas. É um movimento de Deus no final dos tempos, último sopro de Deus na face da terra e você é o nosso convidado para estar aí ligadinho, participando deste movimento que envolve jovens em todas as partes deste Brasil maravilhoso. Ouçamos então a mocidade, a UMO-Mobrarte, na 5ª Região. A UMO-Mobrarte, na 5ª Região. Felicidade é receber ao meu Jesus Felicidade é juntar na sua luz Ano-Mobrarte, na 5ª Região. Sou Sua propriedade, Ele é o meu Senhor Tu és meu Deus, em Ti posso acreditar Eu tenho preparado o de melhor para me dar Tenho recebido Sua atenção e Seu favor Tu és o meu fogo e é o meu Senhor